Oi João, tudo bom? Oi, tudo bem querido? João, você gosta de aposta? Eu adoro aposta Quer fazer uma aposta comigo? O qual? Olha só João, acho melhor você não fazer não, hein? Porque se você perder... Olha Eu tô ouvindo. Oi moço, dá licença. Olha o que ela vai aprontar Olha o que eles vão aprontar aí. Meu nome é Elias Elias? Tudo bom Elias? Tudo jóia? Olha, eu quero ver uma mulher bonita, gostosona Acha que vai se dar bem, né? Elias, põe seus dois dedinhos assim Olha agora, presta atenção. Elias Se tu conseguir ficar com esse copo d'água Em cima dos dois dedos, durante um minuto Tira a barça pra poder ficar os copinhos aí, por favor Isso, obrigado. Topa? Legal, vamos lá Elias. Então segura aqui Elias Um minuto, sem derrubar. Olha o que ele vai acontecer Olha só, olha só Atenção, se ficar aí Ele ganha um beijo. Olha o que vai acontecer Olha só, olha só Sensacional Sensacional Isso, José. Isso é o seguinte Maravilhosa Colocar esse copo d'água Essa menina também é boa E ficar segurando ele sem cair Durante um minuto Ela é boa atriz, hein? Eu te dou um beijo Boa atriz, hein? O que você acha? Isso É Stephanie o nome dela? Boa atriz, hein? Então vamos lá, José Vai lá, vai lá Segura o copo Ô tiozinho, sai daí, tiozinho Fica aí antes de um minuto Aí eu te dou um beijo Olha aí, tiozinho Então segura bem aí Legal? Legal Então segura, José Olha lá Sensacional Se você conseguir sustentar o copo Durante um minuto Sem deixar cair a água Eu te dou um beijo Um minuto? Um minuto Um beijo? Topa? Então vamos lá, Jefferson Tem que se cair a água Antes de um minuto Nada de beijo O cara acredita que vai ganhar o beijo da loira Segura aí, Jefferson Olha lá, olha lá Atenção, atenção Vai, vai, vai Sensacional É uma das melhores que eu já vi de susto Muito bom, Goncada Muito bom Se você conseguir sustentar esse copo d'água Durante um minuto Sem deixar cair a água Aí eu te dou um beijo O cara tem que ficar um minuto Com aquele copo ali no dedo Se ficar um minuto Ele ganha o beijo da loira Posso deixar cair, hein? Vamos lá Sensacional Sensacional Você conseguir ficar com esse copo de água Em cima dos dois dedos Sem deixar cair a água por um minuto Eu te dou um beijo Exatamente, sério? Sério É, dá um beijinho Então vamos lá Só que não pode cair Se cair, aí eu não dou um beijo Não posso deixar cair Tá bom? Então vamos lá Vamos lá, Edson Vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha que cara de pau, Tony Olha Que sacanagem Ficou bravo, hein? Olha, mais um, mais um Olha a pinta desse aí Parece o filho do Reginaldo Rossi Tudo jóia? Tudo jóia? Silvio, você quer fazer uma aposta comigo? Olha a aposta que você quer É o seguinte, Silvio Põe seus dois dedinhos assim, ó Juntinho Juntinho Isso Silvio, se você conseguir ficar com esse copo d'água Em cima dos dois dedos Sem derrubar durante um minuto Eu te dou um beijo Eu vou ganhar esse beijo É tão fácil Topa? Topa, sim Legal, então vamos lá Olha as horas, olha agora Coloca o copo Olha agora, olha agora Não pode deixar cair Se cair antes de um minuto Aí nada de beijo Legal? Então segura aí Ai, que sacanagem Segura aí, Silvio Que sacanagem Lá vai ela É isso Ai, virou Mais uma Vamos rir E aí, João Tudo bem, Marquinhos? Eu abri uma agência de emprego agora É mesmo, Marquinhos? A Valquinhos é minha secretária E o Gustavo é meu funcionário Sim E algumas pessoas, eu acredito Vão vir procurar emprego O que vai acontecer com você? Aí eu vou chegar passando mal O Marquinhos vai me dar uma bronca Bronca E aí, Valquinhos? Aí vai vir uma outra pessoa Entendeu, João? Não, não, pode falar não Não, não pode falar não O que vocês vão aprontar, hein? O que quer? É que esse senhor não tem o telefone fixo, né? Mas ele deu o celular Ah, essa pegadinha O celular não dá Olha, vale a pena assistir Porque é uma das melhores que eu já vi É inédita Os caras foram proprar emprego lá Eu já falei pra você que eu não quero Eu quero a coisa direita Eu quero a coisa certa Olha lá Tá? Senão você que perde o teu emprego O chefe é bravo O chefe é bravo Embora por quê? Passando mal Mas que embora, você começou a trabalhar agora há pouco Preste atenção O que vai acontecer aí, por cara Eu quero desculpa de passar mal de novo É brincar Cala a boca, você dá licença, cala a boca Cuida da sua parte aí Tô mal mesmo Ah, você quer ir embora? Você quer? Só que você vai de uma vez Você vai de uma vez Olha, o patrão mal pate o empregado Olha, ele bate o empregado e o empregado vai pra fora Olha agora, olha agora O que é que você quer? Ai, cadê o espelho? Não, qualquer coisa Não, qualquer coisa Me diz emprego de qualquer coisa Ou você é motorista Ou você é motorista Ou você é, 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 é bom, o fichiboy alguma coisa E você? Ai, 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 é Ah, pera de boy Ele bate o funcionário Bate no funcionário, mas crinho Aí ele leva macrinho na padrão da sala Quando o cara sai, ele sai de Hulk O que é que é? O outro sai correndo junto Embora por quê? Outra vez Essa semana você foi embora três vezes já cedo Fala Estou passando mal, pô O que? Não sei daqui dentro Quer ir embora? Você vai, mas é de uma vez Não, não Você vai de uma vez É de uma vez, tá? Você vai de uma vez É isso Olha, ele judiu do cara Ele judiu Ah, que coisa Ele judiu, judiu Ah, que maravilha Ah, você tá péssimo, mano, o que você tá fazendo A seleção que você tá fazendo O que você quer também, vai Tá péssimo Tá, você vai ser demitida, viu O que é? Olha lá, só O funcionário tá pedindo Despeço que tá doente A semana inteira você foi embora cedo Vai outra vez Nossa é a enhaca Enhaca, você não quer trabalhar Você é vagabundo Você não quer fazer nada, entendeu Você quer ir embora Você quer ir embora Só que você vai de uma vez Olha o que ele vai fazer Eu não te quero mais Você tá me impedindo Vai embora, vai embora Vai embora Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Que isso? Que isso? Nossa senhora Nossa senhora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Pegadinha sensacional Mas o Serginho Serginho Você me faz Conversar a cada um Eu posso que a pergunta É mesmo Preciso meu dinheiro Por que eu não posso? Ah, é assim? Então você vai esperar Você vai esperar então, tá? Você vai esperar então, tá bom? Que que é também você, vai Que que é Edivaldo Posso ir embora Posso ir embora Embora por que? Alô Zé de Almeida, cadê o inseto Zé de Almeida Olha lá, olha lá Muito boa essa pegadinha Então vai embora seu sapato Vai embora, vai embora Que isso? Que isso? É sensacional